Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay para o nosso desafio de 365 games e hoje trago o aclamado Hollow Knight, esse que é um game que foi lançado em 2017 e é extremamente aclamado tanto pelo público quanto pela crítica e meio que já se tornou uma referência aí nos metroidvanias contemporâneos, então é um game extremamente aclamado que eu tinha grandes interesses de jogar, porém eu não tinha ele na minha biblioteca, mas eu fui recentemente presenteado pelo meu grande amigo Samus, que me presenteou com uma cópia do game, aproveitou a Summer Sale e me presenteou com um game e eu fiquei extremamente feliz com o presente, porque logicamente eu tenho grande interesse de conferir aí Hollow Knight, então bom, vamos parar de enrolar aqui e vamos direto para o gameplay, eu não joguei ainda né, então vamos começar desde o começo, deixa eu ver, escala, ok, tá feito, brilho me parece ok, eu não tenho grandes experiências aí com metroidvanias, mas eu joguei aí Ori, que enfim, foi lançado antes do Hollow Knight, e coincidentemente influenciou Hollow Knight, né, o Ori, e depois, posteriormente, o segundo Ori foi influenciado por Hollow Knight, né, então, minha experiência aí com metroidvanias é limitada, mas eu gostei muito, mas eu gostei muito de Ori, e tenho certeza que eu vou gostar bastante também de Hollow Knight. Eu acabei não lendo ali o texto do Tori, né, só pela arte, né, o Hollow Knight já chama bastante atenção, né. E é algo interessante também, que ele também é comparado com Dark Souls, né, tipo assimilar a Dark Souls, né, eu fiquei curioso para ver qual a similaridade que ele tem com Dark Souls, né. Começamos? Ah, meu Deus! Tá, por enquanto só consigo me movimentar. Tá, pelo visto ele não usa teclado, o mouse, no caso, só teclado. Ah! Já perdi uma vida, mal comecei o jogo. Como é que pula? Ah, zé. Será que o melhor não seria jogar com controle? Ah, perdi uma vida, mal comecei o jogo. Ah, perdi uma vida. Ah, perdi uma vida. Ah, caramba! É, eu tenho um sério problema com plataformas. Eu sempre erro os pulos. Opa! O que que eu encontrei aqui? Interagir. Seres superiores, essas palavras são apenas para você. Sua grande força os marca entre nós. Consente a sua alma e vocês poderão alcançar proezas das quais outros só podem sonhar. recuperar a alma. Recuperar alma. Como é que eu recupero a alma? Ah, que ele é 100. Ele ataca no ar, será? Não, não, não. Bah! Não foi uma boa ideia. Acerto que eu vou morrer agora. Ó! Certo, certo. Vocês não tem noção de quantas vezes eu morri jogando Ori, justamente por errar os pulos. Ah, problema. Não, eu não vou conseguir ali. Certo. Ha, ha, ha. Primeira morte. You die. Voltamos pro começo. Eu vou experimentar jogar com o controle. Ah, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. De onde? Ah, eu vou ficar. Não tem nada aqui. Pelo menos só. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Solheira. Tive que. Tive que. Tiv eu. Tive que. Caramba! A CIDADE NO BRASIL Seriam as minhas almas aqui que eu recuperei. A CIDADE NO BRASIL O que é aqui? Ganhei vidas extras, isso? A CIDADE NO BRASIL Deixei o aplicativo do Xbox ligado Ah, não consigo voltar Não! Ah! 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 Essa frase se repete, né? Então provavelmente toda interação vai ter essa frase Além deste ponto, te espera a terra do rei e criador Cruze este limite e obedeça as nossas leis Ok! Tem algo mais? Seja testemunha da última e única civilização O reino eterno Não! Esperar mais um... Esperar mais um... Mais uma vida E agora? Salto de fé Ok! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Inceptum Sion Será que é que eu recupero a minha vida? Provavelmente, né? Atencionar Mesma frase Opa! Não era a minha intenção ali Encruzilhada Opa! Será que tem como ver o mapa? Acho que não Opa! Não! Opa! 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 E opa! 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 Eu acho que não deveria estar aqui! vou inspecionar, vamos olhar aqui primeiro, caminho do peregrino ok bom, provavelmente eu não vou conseguir devotar esse inimigo aqui, mas vamos apenas tentar ah não, com certeza não provavelmente eu preciso de alguma habilidade específica para derrotar ele opa o bom é que ele não tem dano de queda bom, eu vou explorar um pouco mais aqui, mas já vou me despedindo de vocês por aqui gostei bastante do começo, logicamente tem que explorar mais para, enfim, liberar novas habilidades e ver como eu me localizo no mapa, porque eu estou bem perdido mas gostei bastante, gostei bastante desse começo do game logicamente eu tenho grande interesse de explorar mais o game e finalizar ele e com certeza só a direção artística dele já é cativante o suficiente para continuar jogando e a jogabilidade dele gostei bastante, apesar de eu estranhar um pouco os comandos aqui no teclado depois eu vou testar ele jogando no controle para ver se eu não estranho tanto assim a jogabilidade então é isso aí gurizada, espero que tenha gostado comentem, avaliem e até o próximo vídeo valeu oi, dan chat da oi, dan chat da enanız, tá e alright olha oi maravilha em 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.